E aí, galera do FATV, olha a galera do FATV, eu tô aqui no Rio de Janeiro, no treino do Brasileirinho, olha só, eu tenho muita coisa pra mostrar pra vocês, e até eu jogando bola, e vamos conversar também com o presidente, o senhor Pedro Leopoldo, e olha só, ele garantiu que o Brasileirinho, em 20 anos, vai tá na primeira divisão, e vai tá lá em cima, vocês vão ver só, daqui a pouquinho tem tudo pra vocês, valeu, galera! Serjão, como eu falei, eu tô aqui com o presidente do Brasileirinho, o senhor Pedro Leopoldo, essa figura maravilhosa, esse presidente aí que tá trabalhando nesse futebol, incentivando essa garotada, fazendo isso aí, e olha só, Serjão, ele vai contar a história do Brasileirinho pra gente, e também eu quero saber dessa história que o senhor falou que em 10 anos, o senhor tá na primeira divisão. Boa tarde, o Brasileirinho, ele nasceu há 17 anos atrás, ele não é só um gol de futebol, é uma ótica, né, nós fazemos cultura, nós fazemos educação, esporte, é a paz social também, e é um projeto, né, e quando eu falo de 20 anos, a gente ser campeão mundial, em 10 anos, a gente ser campeão mundial FIFA, é um projeto, nós escrevemos um projeto, onde existe o início, o meio e o fim, esse final vai ser em 2027, 10 anos, travados. Então, esse é o nosso objetivo, porque as pessoas que nunca escreveram um projeto, né, porque a gente faz captação de recursos, de incentivo, então, quando a gente escreve um projeto, tem que ter essa situação, de início, meio e fim, e o objetivo final. Perdeza, 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 perdeza. E o que o senhor diz aí dessa garotada que tá jogando, como é que eles estão? Ele, me diz aí, me diz aí, e também essa história aqui, vocês não é na primeira rodada, né, vocês não perderam pro W.O., o que aconteceu, presidente? Na realidade, nós estamos na fase inicial do projeto, nós estamos captando recursos, recursos, né, o custo da série C é altíssimo, inscrição de jogadores, né, tem custo com a CBF, com a Ferro, registro de contratos de jogadores, e não foi só a gente, foram sete clubes também que não conseguiu fazer, gerir os contratos da CBF, mas nós já estamos providenciando essa questão, né, é lógico que no primeiro ano nós tivemos essa dificuldade, nós éramos um clube amador, onde não tinha essa exigência de contrato de CBF, infelizmente, não conseguimos, dentro do prazo, escrever o jogador na CBF, na Ferro, sim, nós mandamos toda a documentação, pagamos todos os dias, o negócio foi só a CBF. Beleza, beleza, então, na próxima rodada, o Brasilim vai estar presente? É, nós estamos trabalhando para o dia 13, no dia 13 é a data do nosso próximo jogo, pela tabela, nós estamos trabalhando para o dia 13, está tudo pronto, para que nós possamos jogar na rua Barilhinho, quando o Miguel consiga. Opa, é isso aí, Serjão, olha só, esse é o presidente do Brasileirinho, mostrando todas as suas dificuldades e todo o seu projeto, e a gente vai estar acompanhando ele de perto, esse é o, é o boletim do Bola 7, aqui na Altevia. Serjão, tomo todo mundo junto, tem muita coisa boa aí, vamos lá, galera! Meu nome é Moisés, sou zagueiro do Brasileirinho, e nossa expectativa é grande, a gente pensa em chegar na final, ser campeão, ter bom conteúdo, jogadores bons, novos, e é isso, tomo confiança no nosso time. O treinador aqui é o Wilson Diniz, é um guerreiro, meu treinador, falo guerreiro que ele passou duas temporadas no São Cristóvão, no Sub-17, foi duas vezes vice-campeão, Sub-17, sem estrutura, é um guerreiro. Eu queria que o Wilson falasse um pouquinho do elenco aqui, que ele está na mão aí, para esse campeonato. É, o grupo, a gente montou o grupo com muita dificuldade, né, mas conseguimos montar, hoje o grupo está focado, está fechado, é um grupo com qualidade, jogadores jovens, né, o objetivo nosso é chegar na final do campeonato, temos convicção disso, dependente das dificuldades, o conteúdo que é o mais importante, que são os jogadores que a gente conseguiu reunir aqui, fazendo as avaliações diárias, e hoje a gente está totalmente pronto para estrear no dia 13, contra o Miguel Couto, lá na Rua Bariri, como foi falado, o presidente. Meu nome é Paulo Vitor, sou do Brasileirinho, sou atacante, estamos aqui no Profissional, em busca de, no primeiro ano, ser bom, conseguir o título, subiu para a série BBB2, é isso aí, estamos treinando bastante para chegar até lá. Boa tarde a todos, mais um dia de trabalho, espero que todos estejam embruídos e executam um bom trabalho, hoje, tendo em vista a proximidade do campeonato, toda a dificuldade que está sendo encontrada pelo clube, mas nós vamos superando a cada dia, espero que a gente, nessa semana, resolva todas as tendências e o clube consiga estar na posição que a gente deseja. Hoje é um dia especial, porque as coisas vão acontecendo e a gente, de uma forma que a gente não planeja, mas está acontecendo, isso para a gente é fundamental, não estamos parados. Graças a Deus, nós estamos com o elenco aqui formado, fechado, e vamos dar trabalho nesse campeonato, então, a questão do CBF serve, onde tivemos aí, mandamos o ofício para o presidente Rubens, que já está na mão dele, estão agilizando algumas coisas, a dificuldade que nós temos no sistema de gestão do CBF para fazer o code dos contratos, fomos na CBF ontem, fico em fora dos bastidores, fico focado só aqui. Não adianta se baixar documento, você não entende, cadela, fica tranquilo, fica focado aqui no treinamento, deixe os bastidores, a diretoria, eu, o Valdir, a gente, o Valdir. Tá tranquilo? Um bom trabalho a todos aí. Serjão, olha só o que eu prometia, bola na mão, bola no chão. Vai ser aqui, vai ser aqui, vai ser aqui. Gol! E aí, galera, aí galera da Outvia, a galera do FA TV, semana que vem a gente está de volta, tem muito mais coisas para apresentar para vocês, valeu galera, uma boa noite e ó, bola 7 fez o gol, bola 7 fez o gol, bola 7 fez o gol, 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 gol.